Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós estamos com um vídeo pra vocês de um joguinho onde a gente meio que machuca os Stickments, não é mesmo? A gente joga um jogo chamado People Playground, que é tipo um parque de diversões das pessoas, onde elas nos dão ferramenta pra torturar as pessoas. E vai ser muito divertido, eu espero que vocês curtam, eu gostaria de pedir o apoio de vocês nesse vídeo, deixando muito like aí embaixo, caso vocês queiram que eu traga mais dele. E eu tô adorando saber que eu posso contar com vocês nessa nova fase do canal, onde eu tô experimentando umas coisinhas diferentes. Muito obrigada por todo o apoio que vocês têm dado, tá? E se você não for inscrito e em algum momento você gostar do canal ou rir do vídeo, não esquece que pode se inscrever aqui embaixo, tá? E ativar o sininho de graça se você não curtir, depois de um tempo é só você se inscrever. Mas muito obrigada galera por todo o apoio, deixe seu like aí embaixo e vamos pro vídeo. Estamos nesse jogo! Onde tem humanos? Esses humanos aqui. E nós temos, João, que matar esses humanos da melhor forma que a gente puder. Coxa, encosta, toca, toca. Vou, 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 vou tocar nele. Devagar. Eita, Mara Luísa! É basicamente isso que a gente faz. A gente pode fazer... Vou ficar menos mossa com o robô. Ok. A gente tem robôs também. Pro YouTube não desmonetizar a gente usa robôs, né? Robôs aqui a gente pode, o mansão. E daí com robôs a gente precisa de algo mais pesado pra poder torturar os robôs. Eu jogo um caminhão em cima dele. Jogar um caminhão em cima dele? Ok. Não, por cima. Pera, eu tinha uma ideia. Bota ele. Eu tinha uma ideia. Eu vou botar o humano que o João pediu pra eu botar. Vamos ver os sinais vitais dele. E colocamos um caminhão em cima dele. Eu acho que ele tá bem, João. Ele tá bem, na verdade, né? Ele tá bem? Então calma aí. Já que ele tá bem... Vamos fazer aqui uns jogos mortais? Fazer ele fugir, né? Bora, isso. Corre. E fazer o caminhão ir atrás dele. Vamos! Vai passar pra baixo. E para o caminhão, para o caminhão. Vai parar agora. Ele é o caminhão. Foi embora. Peraí pra ver ele. Calma, agora a gente tem que parar. O caminhão dele não aguentava esse vídeo, não. Eu acho que esse cara é imortal. Calma aí. Jogar um container nele. Jogar um container em cima dele? Boa ideia. Pum! Mais um. Pum! Mais um. Pum! Jogar ele é imortal, velho! Não é uma bomba nele pra ver se ele morre. O cara não morre, é a vida dele! Eu já quei. Vou jogar essa daqui, ó. E aí? Eita, mas... Ai! Eu sei se você viu, galera. Eu pedi uma bomba. Pedi uma bomba nuclear. Não. Poderia ter pedido uma bomba nuclear. Poderia. Mas eu pedi uma bomba. Ela voltou o quê? Uma bomba nuclear lá. No meio de quê? Do cara, mano. Tá errado isso aí, mano. Fala nisso. Cadê o cara, hein? Provavelmente tá morto. Vamos ver se essa bomba funciona mesmo. A gente precisa fazer uma caixa. Calma, deixa eu ver. Eu quero fazer uma caixa, João. Com esses negócios aqui. O que esse negócio faz? É tipo um pula-pula, né? Eu queria fazer uma caixa. Jogar ele aqui dentro e jogar a bomba. Pra ver se, na verdade, ele saiu voando ou não. Mas sabe o que é o melhor de tudo, João? Esse vídeo tá sendo massa. Ai, caramba! Nossa, o que eu fiz? Fundiu dois contêineres. Sem querer. Dá limpa, limpa, limpa. Faz a merda. Pronto. Muito mais rápido. E vai testar as bombinhas aí. Ver se acontece. Ok, o João fez aqui a caixa pra gente poder testar as bombas no humano. Então, aqui está o humano. Roubou? Roubou, galera? Roubou. E daí a gente tem que fazer o teste de tortura com ele. Que isso? Que isso? O cara vai morrer sozinho, cara. Eu vou tentar uma bomba, tá? Tentar uma bomba mais tranquila. Essa bomba aqui. Vamos ver o que acontece. Agora eu tenho certeza que ele não saiu voando. Agora eu tenho certeza que ele foi o quê? Aniquilado da existência. Virou pó. Eu posso subir, galera. Eu quero tentar fazer uma coisa. Eu quero fazer meu teste com ventiladores pra ver o que acontece, tá? Eu vou invocar aqui um humano. Foi embora. Foi embora. Tá funcionando o teste. Tá vendo que ele tá flutuando? Aí eu queria arrumar uma maneira de colocar um ventilador em cima também. Vai rogando muita ferramenta aí, irmão. Você vai pegar ele? Será que pega se eu sair jogando, tipo, machados? Pegou. Pegou. Que gruda nele, velho. Que gruda na funda dele. Eu quero botar um em cima. É verdade. Eu vou botar um em cima. Calma aí. Mas acho que ele vai voando embora. Falei que ele ia embora. Ele ia botar. O que tá acontecendo com esse cara, velho? Meu Deus. Preciso botar alguma coisa em cima pra tapar isso. Olha o que temos aqui. Se não temos... Nossa. Eu nem vi. Ele saiu voando com o... Eu nem vi o que aconteceu. Tá, mas eu tive a ideia de como fazer o meu plano funcionar aqui. Me dá um segura. Eu acho que dessa vez vai funcionar, galera. É o seguinte. Vamos ativar todos os ventiladores. Deu certo. Deu certo, João. Eu consegui. Eu consegui deixar os ventiladores. Agora o mano. Deixa eu ver o que... Ah, meu Deus. Fiz merda. Fiz merda. Segura não aí. Meu Deus. Ei. Eu queria fazer com que ele passasse aqui pelo meio. Não dá, não. Bota o robô. O robô é mais extinto. Calma aí. Fazer ele passar no meio. Meu Deus do céu. Agora vai, hein. Eu acho que eu... Vai ter que cair. Eu tive... Calma aí. Eu tive uma ideia. Tá muito pequeno. Ei. Fazendo um case. Não é merda? Claramente. Fiz merda. Talvez agora... Quebra essa merda. Quebra essa merda. Quebra essa merda. Eu vou dizer o que você vai fazer. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que é esse negócio aqui? O que diabos é esse negócio aqui? Decimador. Não sei o que é isso aqui, não. Vamos fazer ele andar pra cima. Não sei, mas eu jogo ele em cima. Não acontece nada. Ativa ele. O que é isso? Ele desintegra. Tá zoando. Se eu fizer um exército, por exemplo. Se eu fizer um exército aqui... Deles todos andando em direção. Todos vão ser dizimados. Meu Deus, João. Travei o jogo. Magnifico a ideia que você teve aí. Eu botei muitos e eu travei o jogo, João. Calma aí. Boa. Tive uma ideia. Eu vou colocar eles todos aqui, ó. Selecionar eles todos. Fazer todos andarem. E vamos ver todos serem dizimados. Será que vai dar certo isso aqui? Eu acho que não vai dar certo isso aqui, velho. Meu Deus. Eu botei muitos. O jogo não aguenta. É, tá se machucando ali ainda. E tem gente pisando nas outras ali, ó. Mano, eles não são capazes de andar. E eu não tô andando porque tem uns bugados ali, ó. Eita. Calma aí. Eu tive uma ideia pra facilitar... É, melhor você... Facilitar o trabalho deles, ó. Facilitando, ó. Vamos. Pisa, pisa. Lá vai, ó. Tá montando pra tomar o mesmo. Mal menos pra tomar o pé. Vamos, galera. Mara, eu tenho que eu tô em dúvida. Bota lá as coisas. Se eu jogasse a merda no ventilador, tipo jogar merda no ventilador? Não, não é você, não. É o que que você quer? Tô curioso sobre uma coisa desse jogo. É, eu dei isso aí. Ah, isso aqui são... Ah, a gente tem seringas aqui, que são ácido, comedor de ossos, morte, congela, vida... Pai, bota aí. Ultra força e zumbi. Bota aí. Humano e bota zumbi. É verdade? Calma aí. Então ele tá aqui. E se eu pegar a seringa do zumbi, invocar ela aqui e dar uma injetadinha nele. Calma aí. Nossa senhora. Será que funcionou, João? Eu enfiei a seringa dele. Se funcionou, funcionou. Agora vou tá... Ele tá transformando. Ele tá tocando de cor. Ok, eu vou deixar ele ativo, vou deixar esse ativo aqui também. Coner força. João, eu tô sentindo que ele quer atacar, velho. Você tá sentindo que ele... Eu não tô sentindo que ele quer atacar. Vai pegar outra injeção, já. Vai pegar outra injeção. Vai pegar outra injeção, calma aí. Vou pegar a injeção do ácido. Vou pegar a injeção ácida aqui, já que o nosso amigo zumbi não consegue pegar o nosso amigo aqui. A gente pega por ele. Tome! Eu acho que ele não tá muito bem, não. Eu vou injetar no zumbi. Meu Deus! Eu acho que... O cara tem o... O zumbi ainda tá vivo, pelo menos. Meu Deus, ele virou um esqueletinho. Eu tô esperando o zumbi, né? Calma aí, deixa eu ver outra coisa que a gente pode fazer aqui. Tem ela que come os ossos, a segunda, a segunda. Ah, é que come os ossos, né? Então, vacina que come osso. Boa ideia, João. Vamos dar uma vacina que come osso pra esse aqui. Vem! E... Na bunda, na bunda. Vou dar na bunda dele aqui, ó. Tome! Meu Deus, velho! Que isso? Eu acho que ele não tá se sentindo bem. Ih, acabou. Morreu. Acabou os ossos. Você viu que ele tá só o corpo aqui agora? Ele tá malemolente? Ele tá malemolente? Malemolácio. Olha só, tá mesmo, né? Tá demais. Ixi, tá demais, pelo menos. Calma aí. Eletromagnético. Meu Deus, um pulso eletromagnético. Tá mandando ondas sonoras. Deixa eu ver esse negócio aqui. Acho que afeta máquinas, eu acho. Vamos mandar o robô. Manda o robô pra cá. Meu Deus! E se eu invocar vários robôs? Ele... Ele suga os robôs pra esse negócio aqui. E se eu invocar vários robôs aqui? Calma aí. Todos sugados. Boa. Faz sentido. Faz sentido? Mas sabe o que faz mais sentido? Eles travaram meu jogo, esses merda. Uma bomba. Uma grande bomba, João. Você pausa? Nossa, a mão me câmera lenta. Vai pra todo mundo. Ele suga pra dentro do buraco negro, velho. Eu acho que ele não vai destruir. Ele vai destruir? Você acha que ele vai destruir alguém assim? Eu acho que já destruiu. Eu acho que não. Eles estão aqui, ó. Ué, cadê? Ela não vai carregar, não? Esse negócio travou meu jogo pra sempre e ficou assim pra sempre, não é mesmo? Acabou ficando, velho. Olha, eles se desintegrando. Meu Deus! Tudo, tudo. Dá pra ver isso em câmera lenta, se desintegrando. Não explodiu tudo, não. Eles ainda ficaram, João, com uma bomba dessa. Ah, explodiu assim, né? Eles sobreviveram, velho. Olha esse corpinho deles aqui. São robôs, né? Foi esperado por vir robô. Bom, galera. Eu acho que a gente fez bastante coisa aqui torturando esses humanos. Mas pra finalizar, eu quero dar um tiro nele com um grande canhão de guerra. Bom! Ixi, errei. Calma aí. Pode ter isso, né? Bom! Então, assim, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tem várias opções que a gente pode fazer com humanos aqui nesse negócio de bonecos. Se tiverem gostado, deixe seu like aí embaixo que é muito foda de canal. E se inscreva no canal se você não é inscrito que hoje a gente fez experimentos magníficos. O canal Jotinha está aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchauzão!